Estamos aqui na Via Dutra agora, próxima divisa de São Paulo com o estado do Rio de Janeiro, estado do bang bang da bala. E isso aí, estamos aqui hoje dia 8 de 6, dia de 21, Via Dutra. Rio de Janeiro, Engenheiro Passos, retorno um quilômetro. Agora já estamos na Via Dutra aqui no estado do Rio de Janeiro, pronto, 9, norte. Isso aí, minha gente.